Bom dia a todos, finalmente estamos na nova clínica. Apresento-vos a Up Clinic, localizada no Restelo. Estamos em fase final da construção e em breve vamos poder finalmente abrir e mostrar-vos e ter à vossa disposição todos os tratamentos novos que este modelo de clínica, este modelo de projeto tem preparado. Estamos a falar de uma equipa médica renovada, estamos a falar de tratamentos de luxo que são diferentes dos tratamentos que temos até agora, unidades novas que vão abrir para determinadas áreas relativas à estética e, portanto, convido-vos a seguirem-nos, a estarem connosco para que possamos partilhar convosco as nossas dúvidas. Pedíamos, portanto, para que isto seja possível face à nova legislação que carreguem no link que têm para a atualização dos dados. Só assim poderemos continuar a comunicar convosco. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma